Rapaz, eu já escrevi sobre tudo no mundo em forma de poesia e ontem um caba me desafiou a escrever um cordel sobre a tal La Casa de Papel. Então já que veio o desafio, lá vai a resposta. Na minha literatura sempre fui desafiado. Falei de temas difíceis, de assuntos complicados. Quem tiver um desafio é só mandar que eu crio um folheto de cordel. Ontem mesmo Zé Maria perguntou se eu conhecia a La Casa de Papel. Eu respondi bem ligeiro, fazendo verso e rimando a série da Netflix que o povo tá comentando. Me diga quem nunca ouviu, e aí, já assistiu a La Casa de Papel? Não tem pra onde correr se tu chegar a morrer, alguém pergunta no céu. Tem horas que eu tenha medo de acordar de madrugada, pra modo de ir no banheiro, urinar, dar uma cagada e topar com uma laçom batendo assim no meu ombro, mandando eu ir assistir. Por isso eu me interessei e pra provar que eu sei, agora eu vou resumir. Eu assisti essa série dentro de uma semana. Já achei interessante, por não ser americana, e fazer tanto sucesso. Preconceito, eu confesso. E então me surpreendi. A surpresa foi tamanha que essa série da Espanha foi das maiores que já vi. Uma história bem contada e bastante interessante, com personagens incríveis e um roteiro alucinante. Um plano bom, sem defeito, relata o roubo perfeito, sem ter deslizes nem queda. Uma ruma de ladrão, decide passar a mão lá na Casa da Moeda. São oito ladrões dos bons, escolhidos com cuidado, especialistas do crime, já que o plano é tão ousado. Em busca dessa vitória, o maior roubo da história. E surpreendeu o mundo, suspense, drama e ação. Tem que prestar atenção e não perder um segundo. O plano é todo ajeitado por um cabra diferente. Com jeito assim, de lesado, porém, muito inteligente. É o bichão, o mentor, chamado El Professor, e ainda é bonitão. Até mamãe assistindo, disse assim, o homem lindo, botou mãe na perdição. Ele alugou uma casa no mato, bem escondida, e lá decidiu treinar a equipe escolhida. Na primeira reunião, fez uma apresentação pra criar afinidade. Muito astuto e sabidão, batizou cada ladrão com o nome de uma cidade. Tem o moleque confuso, que foi chamado de Rio. Oslo, forte e imponente. Berlim, com seu jeito frio. Moscou, que é sério e durão. Denver, cheira a confusão. Helsinki, que é quase mudo. Nairobi, pra equilibrar, pra acabar de completar. Tem Tóquio, narrando tudo. Foram meses de estudo e de muito treinamento. Até que chegou o dia do grande acontecimento. E entraram naquela casa vestidos da cor de brasa, com máscaras de Dalí. O plano bem sucedido, filmado e bem transmitido, pro professor assistir. O papel do professor é cuidar de tudo fora. Observar a polícia ligando de hora em hora. Já que não tem professora, ele pega a inspetora com seu jeito apaixonante. E ela, numa alegria lesada, nem desconfia que ele é um assaltante. Enquanto isso, os bandidos trabalham muito ligeiro. Guiados pelo ditado de que tempo é dinheiro. Passam o dia imprimindo mais dinheiro e sorrindo. Pensando que vai dar certo. Porém, de uma coisa eu sei. Quem anda fora da lei tem o futuro incerto. A gente não compreende quem é do mal ou do bem. Dá valor a um bandido, tem raiva de um refém. Mistura ódio e amor pelo tal do professor. Paro, penso e analiso. E a verdade seja dita que essa história foi escrita pra tirar nosso juízo. Eu sei que eu fiquei confuso com as minhas convicções. Torcendo contra a polícia e a favor dos ladrões. Uma história que vicia, pega a gente e contagia. Mas não vou dizer mais nada. Talvez tenha outro cordel sobre a casa de papel na segunda temporada.